Boa tarde Rede Alegrias, boa tarde redes parceiras e amigos, colaboradores e todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. Eu sou a Mônica Calderon, eu faço parte da coordenação da Rede Alegrias e hoje estou super bem acompanhada e muito feliz de apresentar uma rede incrível que está fazendo um trabalho muito bonito que tem a ver também com o nosso trabalho e que acabamos de firmar uma parceria para poder continuar com o nosso objetivo de contribuir com essa época difícil que a gente está vivendo com a humanidade para poder levar alimento a mais e mais pessoas no nosso município que estão precisando. Eu quero dizer que essa parceria também fez parte do programa de apoio à formação de educadores PAF que está ajudando e promovendo as formações e a educação no município e tanto a Rede Solidária para ti quanto a Rede Alegrias somos beneficiários disso e essa parceria em nossa contrapartida por esse presente que a gente está ganhando. Então, Pedro, oi, boa tarde. A câmera toda sua. Eu gostaria que você pudesse explicar rapidamente em que consiste o objetivo da Rede Solidária para ti e como que nós podemos ajudar vocês. Bom, a Rede Para Ti Solidária é uma organização civil independente cujo objetivo é arrecadar alimentos e preservar vidas durante a pandemia de Covid-19. Então, a gente nasceu ano passado de uma forma informal, fomos crescendo, conseguimos arrecadar uma grande quantidade de roupas e uma quantidade interessante de dinheiro, de doações de alimentos no ano passado. Só que a gente viu que dava para aumentar isso, então esse ano a gente começou a correr atrás de parcerias, conseguimos uma ajuda do PAF, então a gente vai fazer uma formação pelo PAF e dentro do PAF a gente encontrou uma galera, gente boa, como o pessoal da Rede Alegrias, que possibilitou a que a gente faça mais trocas envolvendo menos dinheiro e uma moeda social e mais alimentos. Então, agora a gente tem uma página própria no Instagram, temos nosso blog e estamos tentando firmar cada vez mais parcerias para arrecadar alimento e distribuir e tentar ajudar nessa desigualdade enorme que o Brasil sempre teve, mas que durante a pandemia se agravou. Beleza, Pedro, então explica um pouco para a gente como que a gente vai transformar essa roupa em alimento. Quais são as formas que a gente tem para fazer isso? Beleza, é importante a gente dizer que nós somos uma rede que atua em Paraty, então a gente é daqui, não estamos abertos para fora ainda. A gente da Rede Paraty Solidária tem duas frentes, uma frente é o nosso Bazar Solidário, que está sempre lá no nosso Instagram, na nossa página, tem uma vitrine das roupas que podem ser compradas. Essas roupas são adquiridas por troca em alimento ou em alegrias. Os alimentos são separados para a gente, higienizados e levados diretamente para famílias que estão em situação de fragilidade social. As alegrias são arrecadadas pelo nosso perfil de Rede Paraty Solidária dentro da Rede Alegrias e lá a gente troca essas alegrias por alimentos de produtores locais. Também forma cestas com isso e distribui. Ah tá, Pedro, então quer dizer que essas roupas estão expostas tanto no site das alegrias quanto no Instagram da Rede Solidária Paraty. E que qualquer pessoa pode entrar no Instagram ou no site da nossa rede e adquirir essas roupas em alegrias ou trocar com alimentos, é isso? Exatamente. Vai pagar um preço super honesto pelas roupas e ainda vai estar ajudando a distribuir alimento para pessoas que estão precisando aqui em Paraty e ainda fazendo circular essa moeda complementar social maravilhosa que é a alegrias. Ah, Pedro, então eu acho muito legal. Então eu quero aproveitar esse momento aqui para poder fazer um chamado à Rede Alegrias para que possam começar a movimentar suas alegrias, entrar no perfil deles no Instagram, entrar no nosso site e começar a comprar muitas e muitas roupas para que possamos levar isso em alimento para as pessoas através da Rede Solidária Paraty. E também quero fazer um chamado muito especial aos produtores de alimento da nossa rede para que acolham o perfil da Rede Solidária Paraty da melhor forma possível e façamos com que essas alegrias abundem e abundem no alimento, tá bom? E agora eu quero saber a outra forma, né? Você falou que tinha outra forma de fazer essas roupas virarem alimento. Qual é? Isso. Bom, obrigado pelo chamado. É ótimo. Então eu tinha falado de uma forma, que é o nosso Bazar Solidário, e a outra forma são as nossas campanhas de arrecadação de alimento. Ali a gente vai fazer chamamentos, fazer chamadas para as pessoas, para elas doarem alimento para a gente em três pontos de arrecadação. São eles na Ponte Branca, com a Monalisa, na Casa João de Barro, no Patrimônio, com o André L. Max, e aqui no centro, no Caboret, com a Lena, na Casa Ecológica. Quem acessar o nosso Instagram, Rede Paraty Solidária, vai ver todos esses pontos bem descritos, horários que pode levar e tal. Lá também a pessoa vai achar cartazes e chamados para doar. A gente vai arrecadar esses alimentos nesses pontos, higienizá-los, transformá-los em cestas básicas, e distribuir, segundo o nosso mapeamento aqui, na cidade de Paraty, para pessoas que estão em situação de fragilidade social. Ai, muito legal, Pedro. Então, gente, vamos seguir esse perfil da Rede Solidária Paraty no Instagram, começar a movimentar essas alegrias, compartilhar esse vídeo com outros amigos, outras pessoas conhecidas aqui na cidade, para entre todos poder somar essa corrente do bem. Tá bom? Então, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada a todos pela atenção e vamos somar para conseguir ajudar nessa situação difícil, desafiadora que estamos passando, tá? Muito obrigada, tá bom? Obrigado. Tchau. Tchau, até mais.